Olá, apaixonados pelo tênis. Notícias rápidas. Os tenistas russos Danil Mvedev e Karin Kachanov aparentemente foram obrigados a retirar a bandeira russa dos seus perfis pelo Instagram. A invasão da Rússia na Ucrânia tem repercutido muito no mundo esportivo, onde todas as modalidades têm aplicado vários tipos de punições a esportistas russos. Uma delas é jogar como atleta neutro sem mostrar nacionalidade, cores do país, ou tocar o hino nacional. A Rússia já foi excluída dos Jogos Olímpicos Copa do Mundo. Várias organizações também proibiram a participação de atletas russos.